Neste momento, na igreja Pentecostal, Ministério de Novo Estamos aqui unidos para a passagem do ano E neste momento estou aqui com a igreja, uma igreja animada Uma igreja que estamos aqui, passamos 2022 neste momento Eu quero perguntar para a igreja Tem renovo na casa? Tem! Feliz o ano novo! Aplausos a Jesus! Aplausos a Jesus!